Isso é o Pigari hoje, jogo do Flamengo. Ele está louco para acabar o jogo, para a folgação. Ele se exige um pouco de qualquer responsabilidade para o que aconteceu nesse período. Valeu! Vai de igual, vem bater. Torceira, vamos brincar, continua com o Flamengo. Vai entrar no Brasil, cuidado é por a cara. Não vai ouvir, vai batecer, vai ficar muito difícil. Deixe-se, não! Vamos, vamos, vamos!